A gratidão é um simples gesto de grandeza. A Sailândia não é apenas uma coleção de cartões postais, é um álbum de retratos da vida. Terra de sol, terra do aço, terra de gente que nasceu aqui, terra de quem escolheu viver aqui. Gente que sonha, luta, batalha e acolhe. 41 anos de emancipação política e seu povo luta diariamente para construir um futuro melhor para seus filhos e netos. É, nós seremos homens e mulheres que faremos o nosso melhor para deixar o legado da nossa história. Câmara Municipal de Açailândia, construindo uma nova história.